Para eliminar vício de cigarro, tá? Aqui a gente está colocando vício de cigarro. Eu estou colocando esse cigarro, que é o cigarro dos baianos, porque é o que eu tenho em casa, mas é qualquer cigarro. De preferência, o que você usa, enfim, o charuto. Você tem que cortar em três, porque a energia do três está trabalhando. Um potinho com tampa. O nome da pessoa, completo. Não tem completo, pode colocar dois xizinhos representando o sobrenome. Vinagre e pimenta. Porque deu polêmica no outro vídeo, porque eu não falei da pimenta, mas eu filmei com a pimenta. A pimenta pode ser molho de pimenta, ou aquela pimenta ardida, vermelha. Você coloca aqui dentro. Você vai colocar os três pedacinhos de cigarro, o nome da pessoa dentro do potinho. Vai jogar vinagre dentro. Eu não vou jogar, porque eu já fiz uma vez, então, vocês vão estragar o material. E vai jogar a pimenta dentro, tá? Então, como eu já fiz, você pode assistir no outro vídeo. Depois que você jogou tudo, você vai chacoalhar, mentalizando que esse vício está indo embora. Então, a sua mentalização é muito importante, tá? Então, você vai chacoalhar e vai deixar debaixo da sua cama 24 horas, tá? Então, é legal debaixo da cama. Ah, mas a minha cama é box. Então, você deixa do lado, mas não garanto um resultado tão bom quanto deixando debaixo da cama. Depois de 24 horas, você vai pegar esse potinho aqui e vai levar na natureza. Não vai enterrar, vai deixar na natureza. O que é natureza? Na terra, na grama.